Ok, vem Shinobu, então. Vem uma Shinobu, que eu preciso de uma Shinobu. Essa desgraçada dei 60 tiros da outra vez, quando ela apareceu e ela não veio. Shinobu, beleza. Objetivo 2, check. 40 tiros. Outra Shinobu, beleza. Shinobu C1. Kiki sai da minha conta, pelo amor de Deus. Ah, cara, tô muito feliz, tô muito feliz. C2 da Shinobu. Ah, caraca. Shinobu demorou pra vir, mas agora também, a bichinha tá... Caraca. Caraca, perfeito, cara. Uma Dinho dos Shinobu. Olha esse print, olha essa tela. Que coisa linda essa tela, cara. Hey, galera, Jason aqui em mais um vídeo de Genshin Impact. E depois de muita treta, depois de muito problema, Depois de muita, muita coisa, muito tiro jogado fora, Finalmente, o Ito conseguiu chamar aqui mais um membro da gangue Arataku, né? Eita, eu joguei o Mushi embaixo d'água, não! Mushi! O Mushi tá bem. E agora a gente tem a Kuki Shinobu aqui na conta, cara. Essa é a personagem maravilhosa. Eu amei o design dela quando saiu, quando foi revelado. Queria muito ter ela na conta. Dei 60 tiros. Ela não veio de jeito nenhum. Desde então, eu tenho esperado. E aproveitando aqui o banner, né? Que a gente tá tendo aqui o banner do sino. Ela veio junto com a Candace aí. Perfeito. Ela tá aqui na conta. Não só uma dessa garota linda aqui. Olha que bonita, cara. Mas várias outras, né? A gente conseguiu aqui algumas constelações dela. Aqui, ó. Dá pra gente ativar a C4 dela. Mas vamos entender melhor essa personagem antes de ativar as constelações. Porque dá até pra gente testar um pouco, né? As diferenças, né? Que essas constelações fazem na personagem. Pra não sair ativando tudo e já, tipo, meio que ter uma impressão errada da personagem logo de cara. Já que a maioria das pessoas vai pegar ela direto no C0, né? E depois vai construindo as constelações aos poucos. Então, acho interessante a gente também usar ela no C0 aqui de início. E depois a gente ir melhorando, né? E dando esse upgrade aí nas constelações. Ok. Primeira coisa que eu sempre faço aqui, né? Coloco ali no level 19. Já ajuda a gente a pegar um pouquinho de status aí, né? E aí a gente já consegue começar a brincar. Primeiro que eu quero ver é os talentos, cara. Faz tanto tempo que ela saiu que eu não lembro mais os talentos dela. Não lembro mais com o que ela escala, com o que ela usa pra curar, etc. Como funcionam as mecânicas dela. Então, vamos ler aqui pra tentar entender. Se eu não me engano, os ataques são só golpes normais. Não tem nada demais assim. Aí aqui ela cura. Eu sei que ela tem a cura aqui. Vamos ver o que que é. Cria um anel de grama santificada que consome parte da vida para infligir dano eléctrico contra os inimigos ao redor. Ok. Então, ela consome a vida dela. Isso eu tinha percebido quando eu tava jogando ali no... Não lembro onde que foi. Acho que era num desses eventos. Tinha ela pra jogar. E aí eu percebi que ela consumia a vida dela pra poder curar. Segue o personagem ativo no campo de batalha. E a cada 1.5 segundos infligir dano eléctrico. Isso é muito bom. Construir inimigos ao redor. Regenera a vida para personagens dentro da área desse campo. Né? A quantidade de vida restaurada é baseada na vida máxima de Shinobu. Então, beleza. Precisamos de vida nessa garota aqui. Interessante. A vida consumida para usar essa habilidade não reduzirá a vida atual. Ele continuou para menos de 20%. Então, dando habilidade 76%, quase nada. Cura do anel é 3% da vida mais um tantinho. Tem que upar isso aqui. Parece uma cura bem pequena. O dano que fica causando ali ao redor é 25,2%. Bem pouco. Consumo da habilidade 30% da vida. Duração 12 segundos. Recarga 15. Então, é pra você usar o tape inteiro. Só que você vai consumindo a própria vida da Shinobu no processo. Isso aqui é a parte complicada. Ultimate da Shinobu. Crava uma lâmina expurgadora do mal no chão. Criando uma barreira purificadora do mal em frente. Infringindo dano eléctrico contínuo contra os inimigos dentro dela. Basear na vida máxima de Shinobu. Ok? Então, vai causar um dano com base na vida. Quando lançar essa habilidade, se a vida de Kukenobu for menor ou igual a 50%, a duração da barreira será prolongada. Então, a Shinobu é tipo uma rutal da vida. Ela se beneficia se a vida dela estiver baixa. O dano aqui é 3,6% da vida máxima. Parece pouco, mas não sei dizer. E aí, a gente tem aqui o dano total. Ah, o dano único. Espera, esse aqui é na hora que solta. Esse aqui é o dano que vai causando ali os raiozinhos que vão subindo. Acho que é isso. 25%, 43%. Ok. Aí começou a ficar interessante. Duração entre 2 segundos e 3,5 segundos. 3,5 é se você tiver com a vida menor que 50%. Recarga 15 segundos. Custo de energia 60%. Achei o custo alto, sendo que não é uma skill que faz lá essas coisas. Vamos ver a passiva. As passivas dela. Quando a vida de Kukenobu não for superior aos 50%, o bônus de cura é aumentado em 15%. Então, novamente, se ela tiver com a vida baixa, ela cura mais. Interessante. Anel Santificador, né? Kukenobu obtém os seguintes bônus baseados na proficiência elemental de novo. Aumento de cura baseado em 75% da proficiência elemental. Interessante. Aumento de dano baseado em 25% da proficiência elemental. Então, ter proficiência nela também é interessante. Por que foi legal ver isso? Porque eu não fazia ideia de qual conjunto de artefatos colocar nela. E agora eu já faço uma ideia. Então, conjunto de vida, pra gente aumentar a cura. E conjunto de proficiência, pra gente aumentar aqui tanto a cura quanto o dano. Vai ser o que a gente vai querer nela. A gente não quer ataque, a gente não quer taxa, não quer dano. Recarga, a gente não liga tanto. É bom, é bom. Mas não liga tanto. Afinal de contas, a ultimate dela é mais pra causar dano e aplicação de eletro. Eu acredito que o E dela é muito mais útil nesse sentido. É um pouco parecido ali com a Kiki até. Vamos ver aqui se as constelações dela mudam alguma coisa em relação a esses atributos que a gente vai buscar ali nos artefatos e na arma. Constelação número 1. Aumenta a D de ritual semeador Narukami em 50. É a ultimate, né? Isso daqui. É. Nossa, aumenta em 50% a área? Caramba. Isso aqui eu quero ver, viu? Por que é legal não ativar já direto? Porque aumenta a área em 50%. Eu quero muito comparar a área antes e depois de ativar a C1. Aumenta a duração do anel de grama santificado em 3 segundos. Ele dura quanto já? Olha lá, vai ficar o tempo inteiro. Ativar a C2, fica o tempo inteiro. Porque daí 15 segundos, 15 segundos. 15 segundos de cooldown, 15 segundos de duração. Interessante. A C3 vai aumentar o nível da cura dela. O que é ótimo, né? Porque daí vai curar mais. Perfeito. E a C4, que é até onde eu tenho, né? Até onde eu posso ativar aqui, né? Pelos itenzinhos que eu tenho. Quando o personagem está em estado anel de grama santificado. Ou seja, curando o Shikuku Shinobu. E seu ataque normal, carregado ou imersivo atinge o inimigo. Uma marca de grama dos trovões cairá na posição do adversário. E infligirá dano elétrico numa ADE baseada em 9,7% da vida desse Shikuku Shinobu. Esse efeito pode ocorrer uma vez a cada 5 segundos. Cara, interessante. Bem interessante. Gostei, gostei. Gostei. É uma aplicação ali a mais. De Electro, né? Que vai fazendo e vai causar um dano. Então ela vai virar ali uma sub-DPS. E baseada em vida. Não sei se esses danos podem critar. Mas daí, né? De repente, fica interessante. Só pra... Já que eu li aqui todas as constelações dela. Vamos ler a C6 então, só pra ver. Já que com mais duas Shinobu eu conseguiria aí uma C6. Vamos lá. Quando o Shikuku Shinobu sofre dano. Que pode derrotá-la. Esse dano não a derrotará. Esse efeito sendo desencadeado automaticamente quando sua vida atingir 1. E pode ocorrer uma vez a cada 60 segundos. Quando a vida de Kukuku Shinobu for inferior a 25% aumentará sua proficiência elemental em 150 pontos por 15 segundos. Esse efeito pode ocorrer uma vez a cada 60 segundos. Então a cada 60 segundos. Se... Assim, a cada 1 minuto. Se a Shinobu tomar uma porrada e ela não morre. Cara, isso é muito bom. Isso é muito, muito interessante. Se a cada 1 minuto. E aí com a vida dela lá embaixo a proficiência dela aumenta a 150. E aí aumentando a proficiência aumenta a cura. Ok, ó. Por exemplo, ver isso daí. Ver se essa questão dos danos dela me fez pensar que uma taxa crítica ali pode ser bom se aquele negócio critar. Mas eu acredito que não crita. Então, baseado nisso, vamos lá. A gente pode querer aqui uma arma de recarga, né? Algo assim. Só que a espada do sacrifício eu acho que não é tão interessante porque o cooldown dela é muito baixo. E quando eu ativar ali a constelação vai ficar o cooldown e o... Tanto o cooldown quanto o tempo de duração do efeito mesmo. Então vai ser meio inútil aqui gastar uma espada do sacrifício nela. E eu não quero recarga, né? Recarga não é o status que a gente está buscando. Ataque também não é um status que a gente está buscando muito. Iria querer aqui principalmente proficiência. Eu posso roubar isso aqui do Kazuhan e dar essa daqui para o Kazuhan. Porque já é uma que eu usava nele várias vezes e tal. E fica bom também. Acho que é uma coisa que dá para fazer. E aí colocar a espada de proficiência nela já que eu não tenho outra espada de proficiência. Uma que poderia ser interessante é essa daqui, né? Porque ela ajuda ali... Não, se bem que isso aqui ajuda na ultimate. É, não. Não é interessante não. Esquece o que eu falei. Estou mostrando. É, cara. Das espadas que temos aqui, temos poucas que poderiam funcionar nela. Temos essa aqui de proficiência, mas ela é focada em dano, né? Ela é bonitona. Eu posso causar uma relação alimentar sobrecarga. Se eu for quando estou eletricamente carregado, aceleração, é... Ela é de proficiência, cara. Se não quiser pegar... Esquece de defesa, ataque, recarga... É, não tem uma... Assim... Que pareça combinar diretamente com a Shinobu. Não sei a espada... Acho que a espada de Sumero talvez funcione nela. Porque eu não sei os efeitos da espada de Sumero. Tem uma espada de proficiência que eu acho que deve funcionar nela. Só que eu não tenho, né? Porque ela não aparece... Opa, fui no lugar errado. Ela não aparece, né? No banner normal. Ela só aparece quando... Sei lá, um banner de arma específico que tem ela. Que é essa daqui. Brilho do Beco. Ela é de proficiência. E ela dá pouco ataque. Eu não lembro se não sei qual que é a passiva dela. Eu acho que ela combinaria bem com a Shinobu. Essa aqui também eu acho que é de proficiência. Talvez combinaria com a Shinobu. E a espada de madeira lá do... Eu não sei. Aí eu realmente não sei. Mas eu acho que exatamente... Essas espadas que eu não tenho... Seriam espadas que poderiam funcionar bem na Shinobu. A princípio, realmente, eu só vejo duas possíveis espadas pra ela. Aquela três estrelas. E a que tá no caso. Eu tô tendencioso a pegar a do caso e colocar nela. Mas eu acho isso daqui bem legal. Sempre quis usar em algum personagem. Só que ela é focada em dano, né? Eu acho que a Shinobu vai ser isso daqui mesmo. É que o efeito dela não é bom pra ela, né? Ah, seis segundos depois da situação do elemental aumenta todos os danos em 10%. Esse efeito... É, ó. Qual colher de dano? Então vai funcionar na vida, né? Não é aumento de ataque. Eu acho que vai ser isso. Eu acho que vai ser isso. Eu vou colocar a do caso nela. E eu vou voltar o meu caso pra espada que eu usava nele de taxa crítica. Pronto. Então vai ser essa. A única coisa que eu tenho aqui... A coisa mais próxima pra ela que eu tenho aqui é essa. O resto não funciona muito. Agora, vamos lá. Aqui vai ser difícil porque tá acabando meus artefatos. Vou ter que começar a farmar uns artefatos diferentes. Principalmente esses mililit, né? E entre outras coisas. O que eu tenho pra pôr é isso da... Ó. Vida, recarga, taxa, dano. Interessante. Faltou uma proficiência? Faltou uma proficiência. Mas por enquanto eu vou colocar porque é um artefato nível 20. Então ele já ajuda pra caramba. Vamos ver aqui. Recarga, taxa, dano também. Ela cura com base na vida. Então acho que eu vou manter a vida. Vou manter a vida. É. Eu não preciso de tanta recarga. Eu preciso de proficiência. Vamos ver o que temos aqui. Eu acho que eu nem tenho mililit aqui. Eu tenho um aqui, ó. No 8. Dá vida, ataque, defesa e recarga. Ok. Então eu tenho um mililit, né? Não. Eu tô com dois de proficiência. Agora eu preciso de um pouco de mililit. Aqui. Eu precisava de um de vida? Puts. Aí lascou. Tô vendo praticamente todos os que estão upados. Só tenho bônus de dano, né? Aqui eu me lasquei. Eu posso colocar um bônus de dano Electro. Acho que não vai ser tão útil, mas ó. Tem vida, tem proficiência. Eu precisava de um pouquinho de mililit, mas eu acho que eu não vou ter. Baixo de dano. Beleza. Qualquer um de vida. Ah, aqui ó. Esse aqui é bom. Ok. E aí eu precisaria de um mililit aqui. Vamos lá. Tá. Aqui eu realmente não tenho, né? Eu tenho de defesa, de dano crítico e de ataque. Aqui eu tenho mililit. Tem de... De quê? Temos Pyro. Temos Cryo. Temos Físico. Temos Geo. Temos vida. Perfeito. Ok. É esse. Aí ó. Elas vão... Elas tão disputando. Elas vão disputar esse aqui. É que a Dory precisa mais do... 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 Do de recarga, né? Que a Dory cura na... Na Ultimate. Enquanto a... Kukishinobu cura no E. Esse aqui tá bom pra ela. Proficiência e recarga. Tá ótimo. Tá ótimo. O que a gente precisa aqui é de... Bônus de cura. Já que os dois ali tão com vida, né? Aqui e aqui tão com vida. Beleza. Então aqui a gente precisa de bônus de cura. Vamos ver só um bom que a gente tem upado aí, ó. Proficiência, taxa, ataque. Ótimo. Bônus de cura com taxa, proficiência, cara. Isso aqui é ótimo. Esse aqui é o bicho. Conjunto de proficiência e um conjunto de vida. Precisa upar esse, esse, esse e esse. Precisa upar quatro. Precisa upar todos, né? Os artefatos dela. Tá tudo baixo ali. Tá. Vamos começar com a flor, que é a flor da vida. Vai me ajudar. E ela tem aqui vários status bons. Ah, não. A flor tá 20. A flor não tá 20. Não tem como começar com a flor, imbecil. Esse aqui parece bom. Vamos levar até o mais quatro e ver o que vem, então. Isso. Tem que vir mais dois mesmo. Vezes dois. Porque eu não tenho muita coisa aqui. Que é muito personagem pra buildar de uma vez. Acabam meus recursos. Beleza. Veio um péssimo status. Podia vir um HP ali. Tanto porcentagem quanto flat ficava mais feio. E veio taxa crítica. Ok. É. Tanto faz o status que vem aqui. A taxa crítica seria bom. Ataque flat é zoado. Uma taxa crítica... Olha lá. Já acabou já. Tá bom. Ela tá sem os status, né? Mas ficou com 9 mil de vida. 334 de proficiência, né? Muito por causa da arma. 21 de taxa crítica. Sem dano. 131 de recarga. Mas tanto faz a recarga. Realmente tô focando aqui na vida e proficiência e o resto que se dane. Qualquer recarga que vier é bom. Mas é esquipável. E taxa crítica aqui seria legal pra aumentar ali, né? Já que ela vai estar curando. Se o raio dela causar algum daninho ali, vai ser útil. Eu coloquei ela aqui nesse time só por causa da brincadeira com a Gangue Herataki, né? Mas infelizmente, apesar de ela ser da Gangue, ela não combina nos times com o Ito. Afinal de contas, né? Ela tem o foco ali em proficiência, elétrica e tal. Eu acho que ela vai combinar realmente aqui, né? No lugar da Dory aqui. É onde ela vai se encaixar melhor, na minha opinião, junto aqui com o Ayato. Vai ficar aplicando ali o Electro e tal. De repente, até nesse time aqui, agora que eu tenho uma Kujou Sara C2, vai funcionar muito bem, eu acho, esse time aqui. Esse time aqui eu acho que vai ser lindão. Porque daí a Shinobu fica responsável ali pela cura da galera, né? E a aplicaçãozinha de Electro que é sempre bom, né? Ela vai continuar aplicando o Electro, né? Vai cumprir aqui a função da Raiden, enquanto a Kujou Sara vai ser a nossa Buffer aqui da parada, né? Vai bufar a nossa galerinha. A Candace vai ajudar a defender e vai dar um Buffer aí também na galerinha aí, né? Com a Ultimate dela. E aí o Ayato vai causar dano e vai se beneficiar aí do eletricamente carregado. Vai usar seu E e vai poder também atacar aí com a básica, causando dano ao Hydro graças à Candace. O legal é que eu uso o próprio Ito pra farmar pra Shinobu, né? Pra farmar aqui esses itenzinhos pra ela. Tá certo, tem que cuidar da galera da sua equipe. Aí, interessante. Pra Shinobu pelo menos, mas acho que eu não preciso. Ok, fica com 6 aí, já ajuda a upar ela um pouquinho mais. Liberar a primeira passiva dela. Ainda não pega, mas ela vai evoluindo vida depois. Vamos pegar aqui nosso tirinho. Gasta bastante, mas ainda dá. Depois do 40, nossa, aí vai tudo isso aqui embora, se eu quiser. Pronto, agora sim. Eu vou aqui. Eu vou aqui. Jogo aqui. Jogo aqui. Jogo aqui. Arregaça, Sino. Ah, o cara levantou. Podia ser um bônus de dano dentro. Tô precisando. Só dropei 2 até hoje. Bora. Level 50. Minha mora tá acabando. Meus... Negócio aqui também. Acabou, cara. Acabou meus recursos. É muito personagem. Eu tenho as coisas pra upar aqui? Os talentos dela? Pelo menos um pouquinho? Tenho. Aí, já leva pro 2 já alguma coisa. Já aumenta um tequinho a cura. Quase nada, mas aumenta. Do Ayato. Ultimate dela. Cura. E dá-lhe. Porrada, 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 porrada. Dura pouco a ultimate da Shinobu, cara. Ok. O negócio aqui é... Eu vou ativar a... Oh, caramba. Eu vou ativar a ultimate dela. Eu quero ver a área. Então eu tô tirando aqui o máximo de zoom que eu posso. Ah, que droga. O cara vai girar justo agora. Cara. Aí. Para eu girar, vamos ver o tamanho da área disso daqui. A área é legal. É uma área bem, bem legal. Mas, assim, o problema da ultimate dela, para mim, não é nem a área. É a questão que não dura muito. Vamos lá. Supostamente aumenta em 50% a área. Ao mesmo tempo aqui, isso aqui aumenta em 3 segundos o tempo da cura dela. O que já vai ajudar bastante, já que ela cura com bastante velocidade. E aqui também vai ajudar na nossa cura, porque vai aumentar o nível em 3. Então, beleza. Tivemos 3 constelações dela aqui. Ainda tem uma para ativar, né? Vamos acender ela, que eu posso. Show. Agora eu não sei se eu consigo evolui-la. É, garotinho. Não sei, não. Acabei com os meus negócios, cara. Nossa Senhora. Qual que é a C4 dela que eu tenho aqui? Quando o personagem está em estado de anel de grama santificada, o E dela, e seu ataque normal, carregado ou imersivo, atinge o inimigo, uma marca de grama dos trovões cairá na posição do adversário. E infligirá dano eletro em uma ADE, ó. Legal. Então é em área. Baseado em quase 10%, ou 9,7% da vida máxima de cookie shinoba. Esse efeito pode ocorrer uma vez a cada 5 segundos. E fica ali. Usou o negócio aqui, né? O E dela vai ficar essa parada aí em campo, cara. Muito bom. Parece interessante. É baseado na vida dela. Minha shinoba atualmente está com 22 de vida, né? Dei uma pequena alterada aqui nos artefatos dela. Coloquei aqui, né, o full melee lift. Mas tem... Dá pra upar mais aqui, né? Dá pra gente dar uma evoluída aqui. Eu não tenho artefato. Hehehe, garoto. Eu tô sem nato, sem artefato, sem gold. Foi tudo pro saco, cara. Vamos aqui. Vamos tentar recarregar. Recarregou. Beleza. Rápido até. Pera. Eu quero ver a área aqui. Cadê? Deixa eu já bater nesse cara aqui também. Vamos lá. Vamos ver a área. Não pareceu crescer muito. Esse 50% aí que falou não pareceu... Ser muito grande, não. A cura dela foi pra 1.800, 1.700 e pouco. Agora... É, a C1 não achei aquelas coisas não. Mas a C2 e a C4 é interessante, apesar de que eu sinceramente não vi o efeito da C4. Então, vou esquecer o que eu disse aqui e vou mexer com os caras assim. Ó. Ativei aqui. Aí eu vou pro sino. Ah lá. Dá 90, cara. Dá quase nada de dano. Ou 90 do... Não. Aí o raio. Ou esse raio foi ele ativando o negócio dele. Eu não sei. Eu não vi realmente. Não tô conseguindo ver exatamente o efeito da C4. Deixa eu ver. Quanto que isso aqui tá causando de dano? Isso aqui dá 700. 300. 700 na intensificação. Aí quando... Ah. Vem uns raios e se juntam nele. Aí, ó. Junta. Causou mil e pouco. Ah. Foi bom. Foi bom. Aí. Mil e pouco. Ah. Não é aquelas coisas. Mas quando ela tiver aí mais evoluída, vai ser legal. 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 O efeito é bonito. O efeito é bonito pra caramba. Dá mil e pouco. Mil e pouco aí com base em... 23 mil de vida. Quanto que falou mesmo que era? 9,7%? 9,7%. É. 10% devia dar uns 2 mil, né? Devia dar 2,3... É. 2,3% seria só 10%. Devia dar uns 2. Pelo que eu entendo de matemática e não é muito, acho que devia dar uns 2 mil. Vou só acender porque eu não consigo evoluir. Só pra abrir a passiva. Vamos lá. Passiva. Anel Santificador obtém os seguintes bônus baseados na proficiência. Agora sim a arma vai fazer diferente porque vai basear na proficiência. Aumento de cura baseado em 75% da proficiência elemental. E aumento de dano baseado em 25% da proficiência elemental. Até então esses 484 de proficiência aqui não estavam servindo pra muita coisa, né? Porque a cura é com base na vida, não com base na proficiência. Aqui também, dano com base na vida. Então realmente não estava servindo de grandes coisas. Mas agora vai. Ela já estava curando 1.700. Vamos lá. Ativou a passiva. E ela cura 2.135. Beleza, cara. Já é bem mais. Bem mais. Uma cura já bem mais top. E aí já dura bem mais tempo também. Fica da hora. Todo mundo que a vida é cheia. Ficou legal. Ficou legal, cara. E a C2 aí é bem maneiro que faz a cura durar mais tempo. Eu gostei. E eu achei legal que a recarga da skill dela é muito rápida, cara. Bem, bem rápida. Vou colocar aqui, né? Então estava com 2.300? Vamos lá. 2.300 foi pra 2.400. Tá, eu evoluei 2 levels e deu 100. 100 a mais de cura. Mas beleza, né? É alguma coisa, é alguma coisa. Ficou legal. A gente ganha um tequinho de vida aí se evoluir ela. Mas por enquanto não vai dar. Vamos ter que farmar ali uns livrinhos de XP. Pra poder evoluir ela. Do mesmo jeito que eu vou ter que farmar também umas paradinhas aqui. Pra poder evoluir ela um pouquinho mais. E aumentar aqui o tantinho essa cura dela. Apesar de que... Tô achando que já tá uma cura do caramba, cara. Já tá uma ótima healer. Gostei demais da Shinobi. Demorou pra vir essa maldita. Mas eu tô gostando muito, muito dela mesmo. Eu tô aqui, né? Com o meu timinho de Sino e o Sino com as garotinhas do cabelo verde. Então esse é o melhor time pro Sino. É você juntar ele com as minas do cabelo verde. Aí o cara fica felizão. Fica bem legal. Bem, eu acho que eu devia ter gravado. Mas eu dei 10 tiros no banner novo. Danilo, eu ganhei essa espada que eu queria pra ela. Porque eu quero poder voltar com essa aqui pro caso. Apesar de eu achar que essa aqui combina muito com ele. Não, combina com ela também. Um pouco em termos de visual. Visualmente. Mas eu acho que essa aqui eu prefiro mais pro caso. A questão do dano, etc. Enquanto essa aqui é uma função mais de suporte. E ela ajuda também os outros membros da equipe, né? Quer dizer, ela evolui proficiência. E ela aumenta a recarga com base na proficiência da personagem. Que vai ter proficiência. Porque, enfim. No caso da Shinobu, né? Ela cura. Ela cura com base na proficiência? Não sei. A proficiência dela bufa. Acho que os danos e a cura dela, né? Eu posso estar moscando agora. Mas tem quase certeza que é isso. Eu obtenho os seguintes... É. Aumenta a cura em 75% da proficiência. E aumenta o dano em 25% da proficiência. Então. Por isso que eu estava usando essa arma. Até em tom nela. Mas essa aqui eu acho que combina mais. E ela tem a questão de ser verde. Apesar de serem tons de verde diferentes. Ali. Isso que eu vou ter que começar a formar essa paradinha. Apesar de serem tons de verde. Apesar de tenir toda nova. a 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 E aí Aqui é o seguinte... Aplausos Um dia... Mas o que eu vou fazer com isso? Um dia... 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 Ok, eu upei aqui um pouco essa arma nova... Cadê ela? Aqui, level 60 Não tá completamente upada, mas eu acho que já dá pra substituir Até porque a Shinobu não precisa desse ataque E eu acho que essa aqui vai ser um pouco melhor Ela já tá dando 122 de proficiência Essa aqui no 90 Dá 165 Ok, dá mais? Dá mais Porém eu acho que essa aqui quando tiver no 90 vai dar mais ou menos a mesma coisa Ou se bobear até mais Eu realmente não lembro quanto que essa aqui dava no 70 Enfim, no 60, quer dizer Eu preciso pegar mais dessa parada aqui Eu acho que eu consigo fazer mais Aqui dá pra fazer, não é tanto bom A gente troca aqui Eu não sei realmente qual dos dois é melhor Se é a Sucrose com 10% de chance de ganhar o dobro Ou a Dory com 25% de chance de retornar Realmente não sei Vou colocar a Dory, vai Vou fazer tudo Porque daí dá mais chance de retornar Aí, retornou 6 É, o máximo que eu vou conseguir levar agora é 70 mesmo Até porque também Outro recurso meu que tá acabando Tá acabando todos os recursos Essa 3.1 esgotou tudo que eu tinha Aí 136 Tá bom Tá bom Eu acho que vai funcionar legal Agora vamos aqui Vai lá pra 80, fechar 129 de vida Quanto que gasta aqui pra levar pro 80? Não gasta 100 não, né? Gasta quase 100 Show Vou largar aqui Pegar meu tirinho E tá aí A sequência de ataque dela é um dos mais legais do jogo Dos personagens de espada, pelo menos é Gostei dessa espada nela Achei que combinou Aqui Vou ir nesse acampamento Helicru Que é bom que eu já pego Aquele baú ali E a Shinobu de qualquer modo Não é que nem os outros personagens padrão Que eu vou Que eu preciso ir lá Testar com um monte de coisa Não sei o que Porque basicamente O que a gente quer nela É a cura E a aplicação eletro É isso, né? Qualquer dano Qualquer coisa assim É bônus Então O lance aqui é ver Quanto que ela vai curar Agora ela tá com 30 mil de vida Inclusive Tem um detalhe Eu não tô com os artefatos dela 100% upados E esse aqui Eu particularmente Acho ele meio ruim Mas eu não dropei Nenhum outro melhor Então Não estão completamente upados Se esse aqui daria pra upar É que eu não tenho recurso mesmo Ah, eu tenho até aqui alguns O único status ruim aqui é o defesa Que veio bastante Mas Ajuda também ela Porque a Shinobu precisa Um pouco de defesa Porque como ela consome A vida dela pra curar Sempre existe o risco Ali Você tomar uma porrada Quando ela tá com a vida Muito baixa E morrer Então A defesa ajuda A diminuir um pouco O dano da porrada Não aumentou 800 de vida Ok Eu quero ver o drama aqui Ó 500 500 900 900 Não é uma grande escolha 1000 aqui Ah, mas dá menos Na verdade E tá curando Agora curou pouco Mas parece que tá curando bastante Ok 2000 e pouco 2000 e pouco 2700 E a aplicação Electro maravilhosa Aqui eu fiz com quantos de proficiência 283 Daria pra ficar com um pouco Melhor essa proficiência Pra poder Usar um pouco mais do efeito Aqui Mas tá bom Recarga 0.36% Pra cada ponto de proficiência Elemental Isso dá pra ver direto aqui Ou tem que ativar alguma coisa Não Diz que é só atacar a arma equipada E aí 30% disso aqui Vai pros outros Meu seno se não me engano Tinha 122 de recarga Alguma coisa assim 125 É, não é lá Duas coisas E dura muito Não mais porque eu tô Com algumas constelações Ativadas Então Dura demais A Na skill dela E no caso aqui Você vê que nem tá muito upado Tá no set aqui Mais por causa do Constelação Do que qualquer coisa Que eu nem posso Não consigo upar aqui agora Então isso aqui Vai curar mais ainda Conforme a gente for Upando Mas Pro Vídeo de hoje Pra nossa build Da Shinobu Perfeito Lembra um pouco Da função de healer E de aplicação Electro Já que a gente sempre tem Vários personagens Que a gente usa Só por causa da aplicação E aí é só a aplicação mesmo E acabou Shinobu é uma 4 estrelas Consegue aplicar Curar bem Curar rápido E principalmente aí Com as constelações Que são um pouco mais fáceis De conseguir Já que ela é uma 4 estrelas Você consegue Curar por muito tempo Deixando o time bem safe Muito legal O único contra dela É que ela tira a própria vida dela Né? Pra fazer isso E aí como Você precisaria trocar Pro outro personagem Que você vai jogar Ela ficaria ali Com a vida consumida Mas Olha o tanto que ela cura Tipo Por tanto que ela vai Você ficou com ela Alguns segundos em campo Ela já tá com a vida cheia de novo Então É bem de boa Nesse sentido também Quero saber as suas opiniões Sobre a Shinobu Se você já tinha ela Você ganhou ela recentemente Aí No banner do sino Do vent Que teve Igual eu É Veio tarde a garota Mas Nossa Gostei muito dela Fico até triste Dela não ter vindo antes Porque seria muito legal Ter ganho ela Lá na primeira vez Que ela veio Adorei Adorei demais A personagem A 4 estrelas Que com certeza Vai fazer parte De boa parte Dos meus times Daqui em diante Muito obrigado Pra você que assistiu esse vídeo E eu vejo você Em um próximo Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto